Puta que pariu Só bão Ai, fala pra vocês A partir da semana que vem eu vou fazer live todo de lá na Twitch Me segue lá Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui, ó Leozinho e Et Apertou Enter Galera, tamo aqui, eu tô aqui nesse site Com o Victus E o Cateiro Cômico de novo Vocês tá ligado que é isso aqui, ó Dá pra ver a mão meio pequena Cara, eu já entendi o que é e eu achei foda a ideia É, basicamente tem aqueles sites Tem aqueles sites não, né Tem um site lá, o WikiHow Aí basicamente tem um monte de imagem bizarra Aí a gente tem que descobrir De onde é essa imagem aqui, ele te dá umas opção Caralho Tá, tá, tá Pô, esse daí é how to É, ó, vamos lá Usam os dentes É o tutorial Eu acho que pra fazer isso Tem que pegar os bens e chupar pra dentro Galera, tá nos primeiros Um minuto do vídeo aqui Ó, esse aqui pode ser, ó Como ser Como ser bonito eu vou ficar impressionado Porque o cara fica gritando no espelho Que porra é essa? Bota a última aí Ah, ele pode estar treinando É, os lábios Ele pode estar treinando os lábios Mas tem um negócio lá que tu fica Bichinho que dormia É beijando o joelho, mano Meu Deus Eu sei um jeito de treinar melhor Então é isso que é harmonização facial, mano Tá, eu acho que é do elefante, né? É, deve ser Pé, acertamos? Acertamos Caralho, que porra é essa? Ai, que legal Parece que ele tá fazendo ela rir, mano É verdade Ele pode estar peidando na barriga dela Ah, mas ali É Ó, vamos ver as opções Primeira, ó Como fazer uma garota ficar assim Tum Não pode falar de Que porra é essa? Cara, eu acho que é esse Como pessoa vira um cristão A virar um aterro Eu acho que é isso, cara Não, e o outro é como ganhar uma Uma luta Tipo, uma luta de soco O último pode ter algo a ver em Ela pode ser cristã e ele tá tentando levá-la pro caminho do céu Ah Porra, caralho O homem é um gênio Aí depois que ela já, tipo, tá condenada ao inferno Que ela transou antes do casamento Aí ele vai falar Ou tu vira ateu ou tu tá indo pro inferno de qualquer jeito Sou promíscua Eita porra Ateia Porra, mano Ela tem maior cara de cristã, mano Que é que ela tem Se for isso eu vou Ela tá de regata Ela tá de regata E ela tá de short Ela não tá de saia Acertamos? Acertei Era isso mesmo Ah, mas isso é muito óbvio Sua garota Porra, mas ele tá fazendo ela rir pra caralho Né? Não tá fazendo porra nenhuma Né? Cara, você deve saber como controlar a tua raiva Mano, literalmente o primeiro Ai, ó Como controlar a sua raiva no videogame É como ser um bom em treta Mano, como sobreviver a um ataque de coiote Cara, deve ser isso, mano Como fazer seu namorado Quebrar O piwi O que? Criador de conteúdo Criador de conteúdo Criador de conteúdo Como sobreviver a um ataque de um coiote Cara, deve ser isso, mano E como fazer seu namorado terminar com você Ai, terminar Quebrar Porra, faz sentido É obviamente o primeiro Ah, cara Mas aí é muito easy É, tá muito easy Ó, aqui vai Aqui vai começar Ah Isso é bom, hein Gostou? Gostou? Porra Ó o cara aí, Jean Ó o cara aí Ó o cara aí Gostei da referência Aí a gente vai começar a falar isso pra caralho Ó o cara aí Ó o cara aí Ó o cara aí Mano, pior que é literalmente O meme do Esse meme é literalmente Vamos fazer um meme forçado? Vamos Ó o cara aí E realmente deu certo Porque forçam até hoje Isso que é o bom É verdade Ó o cara aí Então o propósito dele funcionou Cara, eu acho que isso aí é como fazer um homúnculos de... Eu acho que é como... Eu acho que é como... Entra Eu acho que é... Eu acho que é como gostar de sexo no telefone Pode ser isso, mano Nossa, como curtir gozofones Como curtir gozofones Como curtir gozofones Não tem que ser um alien Pessoal Ó, como ser confiante como um adulto obeso Caralho Que? Que? Aí isso daí seria sacanagem Overweight Caralho, obeso é overweight? Acima do peso Que sacanagem Se imagine É tipo sobrepeso Como um alien bizarro Como saber os avisos Antes de se tornar possível Hã? Ô esse aqui... Ah, pode ser isso, hein? Não, eu acho que é o último Eu acho que é how to release endorfina Porque isso daí é uma endorfina, entendeu? Deve ser um vírus, deve ser um vírus bizarro isso aí Tu acha que isso daí é uma endorfina? Deve ser o símbolo da endorfina Endorfina é o ruim ou é o bom? Porque ele tá babando Babando de prazer Cara... Não, é nenhum dos dois primeiro Eu acho Eu tô entre os dois últimos Eu acho que pode... É porque a endorfina é um hormônio, tá ligado? Ele tá sendo bizarro e monstroso Ele tá sendo abusivo, né? Mas ele não tá com uma cara maligna, tá ligado? Mas ele tá babando pelo quê? É... Ele tá... Ele tá babando pela endorfina que ele ingeriu e injetou na vida Então é outra porra Endorfina, então, já tá tão certo Já tá tão certo É verdade Se eu errei, você pode me... Ô, não Ô, mano Quê? Não, isso tá errado, mano Quero ver Eles tiraram o problema Eu acho que... Tem nada a ver, pô É É É, pra tirar o... Então, devia tá vindo gente falando Cara, o que fez um alien bizarro? Não tem nada a ver, pô É, mano Eu acho que tiraram, véi É justamente que a gente falou que não... Caralho Mano, que bizarro Aí, foi cuzão, hein Aí, ó Vamos de novo Como beber cachaça Sem ficar bêbada Como decidir se você pode se tornar um stripper? Nossa Como fazer um calendário pra bebês? Caralho, esse aqui tá muito nada a ver, mano Aí, olha lá De novo lá Subconfidentes Overpower Overhate Adulto O que é Airhead? Tipo um tonto? Acho que é um idiota Ah, pode ser Beber cachaça Eu acho que é um idiota Eu acho que isso aqui é como decidir se você devia ser um stripper Oxi É uma coisa meio tipo Ah, você gosta de bebidas? Pode ajudar Hummm Ah, verdade Ah, deve ser isso, mano Tipo assim, ah, ela bebe pra ela conseguir fazer o strip É isso, é É pra se soltar, né? É É isso mesmo Aí, ó Era isso mesmo, mano Vamos ver o contexto Vamos ver o contexto Ah, não, é pra... Tá dizendo que é importante ficar sóbrio Ah Tá, gente? Porra, vai, seu Deus O cara é completamente oposto O sinal de aprovado na bebida O cara é completamente oposto É o nosso Pô, um sinal bom na bebida Tipo, ó Yes Vou bebendo Olha esse aqui, ó Como falar Eu acho que é isso Como mamar Como mamar Como tratar a infecção nasal naturalmente Como falar se você é um poser no metal Ô, mano Como tocar o saxofone... O alto saxofone, será que por resto? Sei lá E como ter um... Um projeto de sucesso Ai, Deus Eu acho que é o primeiro, mano Eu acho que é o saxofone, mano Eu acho que é o do... Ele tá fazendo a boquinha É, tá, pera Não, eu acho que é o saxofone, né? Sexofone, sexofone Sexofone Ah, eu acho que é O Gê tem um bom ponto É, o sexofone Eu acho que é o saxofone Você tem que ficar com a boquinha assim, ó Não assim, ó É, tá bom sério É, tá bom sério O bom que o Skarman tem... É, Pt3, velho Sexofone Assim, ó Não assim, ó É, tamo sério Sexofone O bom que o Skarman tem, ó Que bosta é essa? Como ser um ciborgue Como se pintar de verde e usar seu corpo como green screen Eu acho que é isso Gostei, cara Então o cara tá na guerra, é isso que tu tá dizendo É, eu acho que... E helicóptero anda na água, é isso que tu tá me dizendo Cara, é verdade, mano Eu acho que é, ó Como falar com... Com as garotas adolescentes É, eu acho que é Como ser um fascista Caralho, tem esse... Sendo um adolescente Caralho Que porra é essa? Improver é... É... É melhorar É de uma palestra É, como melhor... Como ele melhora Falando em público Tipo, ele tem melhor... Como sobreviver a uma masmorra Como viver em um dungeon Tá ligado Traumas de guerra É... Aí o cara tá na real repleto de guerra Tenha traumas É um... É um tutorial, tá ligado Vá atrás de traumas Mas eu acho que é um fascista, cara Eu acho que é um fascista Ah, cara Por que tem esse hall 2, mano Vai, tenta Acertou Não, quero clicar nisso Mano Mano Ah, apagaram, não tem não Mano, como ser fascista, mano Caralho, apagaram Eles apagaram mesmo, velho Apagaram E agora é um saco dizendo Não, quero ver isso Esse tutorial Mano, é só curiosidade, velho Que porra é essa? Mano Como fazer a chuca Que? Como fazer a chuca Deve ser com coca-cola Com coca-cola Com coca-cola E engata na... Caralho, pode crer Como... Pode crer o que? E o plástico no ano Não fala fake pregnancy É como fingir uma... Ah, é, é, é É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo E a Coca-Cola tá grávida? É isso mesmo É, era isso mesmo E é óbvio que é uma das unhas Ninguém ia se prestava pintado Pô, acho horrível esse nome, mano Pregnante Pregnante Que é que... Quer dizer que tá... Ah, mano Grávida, né Uma mulher grávida Eu acho que é isso aqui, ó Ela gosta de mistérios De... De... Meu Deus É tipo, cara É tipo, como conquistar a garota que você tá interessada É tipo você... Anotar o que ela gosta pra você também desmentir e dizer que gosta também, né? Ou... Caso aconteça que você realmente goste daquilo Ou é como... Ou é como... Como anotar tudo sobre a vida de alguém É tipo... É tipo... Essa frase tá errada É tipo... É tipo... Porra... Tem algumas coisas... É tipo uma balada, né? Parece que ela tá numa festa É verdade É verdade É verdade É verdade Ah, eu acho que é isso mesmo Ela tá mostrando os dois dedos pra tipo... Quantos dedos tem aqui Exatamente Ela tá tipo... Caralho É isso, é isso É isso Não, era isso mesmo Nossa, cara É muito bom, cara Como fuder a tua mãe O que foi? O moleque tá... A tua mãe sai? Não pode ser Como... Sei lá Como... Andar numa ponte E jogar uma ponte Como jogar bridge Como aumentar a sua estamina sexual Eita porra Como prevenir a depressão É com... Putz, pode ser, mano Sexo previne depressão Como prevenir depressão? Ih, rapaz Cara, eu acho que é improve sexual estamina É, acho que é Ele tá pensando Porra, eu vou transar pra caralho Quando eu for mais velho Cara, que é um moleque, mano É isso, rapaz Se bem que a cor do cabelo é igual, cara É a cor do cabelo é igual Eu acho que é o mesmo caralho É até o sexto mesmo É até o sexto mesmo Clicou aí, mano Ah, é o sexto mesmo Ah, como tem um queixo enorme Caralho Como agir depois de uma... De uma gozadinha Ah, mano, se deitar Como tem cachumba Como se... como... Eu acho que é como treinar pescoço até ficar bem grosso Como se comportar de porta aleitada Vamos jogar Winky Murder Como evitar conversar... Conversas desconfortáveis sobre religiões Muito específico Muito específico Muito específico Não, eu acho que, ó, ó Ele começou... Ele começou a falar um monte de coisa pra ela E ela gostou Ela começou a ficar desconfortável E mandou uma mamada pra ele calar a boca Pode ser Cara, que história História Eu tava querendo... Falar coisas religiosas pra ele Ele... Ah, não Vou ficar excitado aqui Vou ficar excitado do nada Como... como se pegar, basicamente Acho que é isso Como comprar eletrônico usado Acho que é isso É isso, transa com a venda e transa Meu Deus É o Hot Makeout, né É isso mesmo Porra, tá muito fácil aqui, mano Pô, que porra de desenho horrível, velho Como ficar atraente... Caralho, ele falou Porra, eu queria uma mamadinha Mas ela usa aparelho Aí, fodeu meu pinto Para homens, tire seu aparelho É estranho, nenhum dos dois importa pra ele Porque tá por cima dos dois É... Não pode ter nem... Não, ele não gosta nem de... É velha Ou ele não gosta nem de dente torto Mas nem de quem tem aparelho Só quem nasceu perfeito E de idosas banguelas, né Como namorar uma stripper Acho que é isso Como amar sua namorada Mano O cara tem que ver um artigo do Weaver Caralho Talvez seja isso Eu acho que é isso Porque nenhuma das duas é emo, ó É, ó Nenhuma emo jamais ia usar aparelho, mano Essa é verdade É verdade Eu acho que é como amar sua namorada Acho que vai ser como amar sua namorada, pô Então ela não era emo de verdade, mano Então era fake Fake emo Mas eu acho que é a última, hein Só pode ser Pode ser a do emo, pode ser como amar sua namorada Porque ele não tava bem ruim Eu acho que é como amar sua namorada Não, mas ele tá bloqueando ali Porque ele não tá amando Ele tá bloqueando os pensamentos eróticos dele Sobre pessoas com aparelhos Mano, o cara tá procurando como Uma pessoa que procura como amar minha namorada É putare, mano Termina, mano Tu não ama E você tá junto É porque você tem que amar a pessoa Caramba, vamos tentar achar uma desculpa pro outro Como namorar uma stripper O que que isso faria ser um problema à boca? Ah, porque nenhuma das duas tem cara de stripper Qual é a cara de stripper, gente? Porra, cara Deixa eu tirar uma foto aqui pra mandar Caralho Caralho Não, mas eu acho que stripper usa aparelhos sim, mano Mas com certeza é emo girlfriend, mano Eu acho que não é, mano Eu acho que é how to love your girlfriend Eu também acho Porque é duas loiras Eu acho que é how to love your girlfriend também Será, mano? Eu acho que ele tá triste Como é porque tá um bloqueio? Porque ele deve tá pensando tipo Ah, eu acho que ela tem que mudar de aparência ou coisa Não, isso não é o jeito de tomar a tua namorada É, eu acho Ah, eu acho que é isso Peraí, ó Ah, bota Eita porra Peraí, eu não quero nem mais ver aquele lá, não E eu procurar aqui Como soltar peso Acho que é como cagar gostoso Não, é na praia, ele só tá na área Como fugir em orgasmo É, como cagar no mar Pode crer Nossa, pode ser como parir Agora que eu me liguei Cara... É... Como namorar uma... Uma garota que é maior que você Como escrever uma novel... Dist... Distópica Como escrever uma novel distópica Um romance distópico Um romance distópico Eu acho que não é isso Como parar de ficar comendo besteira entre as comidas Mas não é isso Servicites Como identificar o servicites O que é isso? Servicites Pesquisa aí, Servicites no Google Deve ser alguma coisa no... Serv... Serv... Deve ser o clitoris É no útero, talvez seja isso aí, hein? Eu acho que é É isso Era isso mesmo Como fazer amigos online Como ficar calmo quando você encontra... A ex? A ex? É muito esse aí, cara Eu também acho que é É... Como ser um homem educado Pode ser esse também Nossa, todos esses três pode ser isso Como falar com uma menina sem... Ficar... Chato Não, mas olha... Olha o fundo dessa porra Olha... Tá tipo... Tá maldito É... É verdade Tipo... Constrangido Eu acho que tá passando uma vibe Deve ser... Deve ser... Deve ser... Como ser um homem educado também não acho que é E como falar com a garota sem ficar chato Sem ficar... Cara, mas pode ser essa conversa chata, mano Que ela tá tipo... Ai que tédio... Pode ser também, mano É... Mas eu acho que é o Daís... Vai, vai, vai... Pior que pode ser qualquer um dos dois Isso aqui tá muito... Isso aqui tá muito... Tem muita coisa Puta que pariu... Como enfiar um pau no cu Parece que ele tá pulando direto pra enfiar no cu, mano Como agarrar um bastão LGBT e enfiar um pau no cu Como pular... É isso... É o primeiro É o primeiro Que boa é essa Como sequestrar Como ensinar sua... Sua... Seu filho matemática Como entrar num... No reato de TV Como ter sucesso numa relação com uma criança Garota perfeita Sequestre ela É isso mesmo É isso mesmo Mano! Yes! É isso mesmo Que erraram Ó... Como espancar seu professor Como simplificar sua vida Como ser uma dominatrix Como ser uma dominatrix Como ser uma dominatrix Como ser uma dominatrix Tá com uma corda, hein Tá com uma corda, hein Tá com uma corda, hein Como comprar eletrônico usado Como comprar eletrônico usado Ai, cara Ai, mano Não sei como simplificar sua vida E ele tá com uma corda pra se enforcar Caralho Vai sentir Vai sentir Vai sentir Acabou, acho que é isso Era como ser uma dominatrix Que isso? Caralho! De sexo! Olha lá a camisa dele com um S bem grandão, pô Tia Acho que é como cagar gostoso Meu Deus do céu Cadê o like? Deixei like Treze episódio do Jogando Fotos no mesmo dia Isso é mágico Realmente? Realmente, mano Mas é isso aí, mano Vou mijar só pra vocês Acabou-se Tchau Tchau Tchau